Bora falar agora sobre Gabigol, que fez as pazes com os gols, ou com o gol. Começou a parar estas com torcedores do Flamengo, depois daquele episódio em que ele vestiu a camisa do Corinthians, mas o Gabigol não se dá jeito mesmo, né? Ele usou as redes sociais pra causar ainda mais polêmica, bora, de acordo com a ordem cronológica das coisas. O Gabigol começou a partida contra o Vasco nesse domingo no Maracanã, no banco de reservas, e parecia que seria mais um jogo em que ele não entraria. Ficaria no banco de reservas, como já havia acontecido nos dois últimos confrontos do Flamengo. Até que no finalzinho da partida, o Tite decidiu colocá-lo em campo. Somando o tempo em que ele teve no tempo normal e mais os acréscimos, o Gabigol jogou 11 minutos e conseguiu marcar o sexto gol da goleada por 6x1 contra o Vasco. Beijou a camisa, o escudo, fez uma série de reverências ao torcedor, e os rubro-negros que estavam no Maracanã, que vários deles o baiaram, depois festejaram o gol e pareciam estar começando a aceitar o pedido de desculpas do Gabi. Mas o atacante, que adora se meter numa polêmica, usou as redes sociais depois do jogo para festejar o gol. Ele postou uma foto, marcando gol e tal. Só que a segunda postagem, nesse mesmo feed, acabou por registrar uma mensagem. A mensagem diz o seguinte, abre aspas, De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Fecha aspas. Mensagem bonita, importante. Só que essa mensagem de Corinthians, que está super associado ao Corinthians. Então, muita gente entendeu que era mais uma deixa do Gabigol para citar o Corinthians. O mesmo, que ele vestiu a camisa outro dia e que lhe causou uma multa, a perda de 10% do salário, além de uma enorme insatisfação do torcedor rubro negro. Você acha que está tudo normal? Bobagem? Não tem nada a ver? Ou você acha que o Gabigol mais uma vez causou? Use espaço para comentário. Eu quero muito saber a sua opinião. Beleza? Beleza?